E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu chamei algumas japonesas aqui em casa Pra elas reagirem ao vídeo do Whindersson Nunes Tentando falar em japonês Muita gente me pediu pra fazer esse tipo de vídeo Então é isso, eu espero que vocês gostem Oi, eu sou Shoko, eu sou do Japão Eu sou Tomaki e eu sou do Japão E você? Eu sou do Japão Ele está aqui, ok? Ele é tão louco O que é o seu favorito? Pink Hoje eu tenho uma noção Eu ainda vim fazer um vídeo que eu quero falar uma língua que a gente é difícil mais falar Qual é? Japonês Você aqui é o traduidor do Google mesmo Bom dia Yoichi Tati Eu estou com muita fome Yoichi Tati Eu quero comer carne Me der leite Eu quero comer ovo Eu quero comer ovo Oh meu Deus Não Não Eu estou escando Muito louco Ele está escando Eu estou enxando Isso é para me ir a minha frente Eu não conseguia ser uma vaca 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 Como se eu não fiz a Tati Eu não sei Você pode me dar dinheiro Você pode me dar dinheiro Não Você não foi roubada Você perdeu Playboy Você está bem? Oh meu deus Isso é bom Eu amo esse acento Isso é muito bom É lindo Olha, ele já conseguiu Ele já conseguiu Ele já conseguiu Não faz sentido Eu quero ver mais Sim Eu quero ver ele falar em japonês É muito legal É engraçado É muito engraçado Eu acho que o japonês é um pouco difícil de falar Então Esparro, keep safe Tenho gostado Tchau 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 Tchau